Sou o Leonardo Geuner, nós temos propriedades rurais aqui em município de Carazinha e Chapada e trabalhamos com agricultura e também criação de ovinos e bovinos. Temos usados os produtos da Vedera, toda a mineralização, principalmente o rebanho ovino, fazem três anos já e com excelentes resultados. A parte do desenvolvimento dos cordeiros mudou radicalmente, a fertilidade do rebanho também, então eu recomendo o uso dos produtos da Vedera, principalmente o Vedera Cordeiros, que é o produto que nós mais trabalhamos.